É, doutor, isso é um alô, não é conselho, mas não foi o preto quem botou, o meu Brasil vermelho. É, doutor, isso é um alô, não é conselho, mas não foi o preto quem botou, o meu Brasil vermelho. Quando a coisa não vai bem, eles dizem logo que está preta, mas não foi o preto quem trabou, a grana da caderneta, juro alto, inflação, mutretagem, botomia, mas não foi o preto quem botou, meu bovão nessa agonia, e o colarinho esperto que dá lucro certo a ele de vadia, ele não é preto, é bem branco, claro como a luz do dia, não é preto, é bem branco, claro como a luz do dia. É, doutor, isso é um alô, não é conselho, mas não foi o preto quem botou, o meu Brasil vermelho. E foi da boca do branco que saiu desde o traidor, em seguida mandou para a cruz, JC o nosso salvador, e o inventor da bomba pra destruir a humanidade, ele também não gostava da cor preta, o canalha era branco de verdade. E pra quem escraviza meu povo, prestem bem atenção, é bom sair dessa trilha, quem avisa, amigo, é, lembre-se da queda da bastilha, quem avisa, amigo, é, cuidado com a queda da bastilha. É, doutor, isso é um alô, não é conselho, mas não foi o preto quem botou, o meu Brasil vermelho. Quando a coisa não vai bem, eles dizem logo que está preta, mas não foi o preto quem travou, a granada caderneta, juro alto por inflação, É, doutor, isso é um alô, não é conselho, mas não foi o preto quem botou, o meu bobão nessa agonia. E o colarinho esperto, que dá o lucro certo a ele de vadia, ele não é preto, é bem branco, claro como a luz do dia. Não é preto, é bem branco, claro como a luz do dia. É, doutor, isso é um alô, não é conselho, mas não foi o preto quem botou, o meu Brasil vermelho. Se liga, doutor, isso é um alô, não é conselho, mas não foi o preto quem botou, o meu Brasil vermelho. É, doutor, isso é um alô, não é conselho, mas não foi o preto quem botou, o meu Brasil vermelho. É, doutor, isso é um alô, não é conselho, mas não foi o preto quem botou, o meu Brasil vermelho.